Oi gente, Roberto Rio Bistro aqui, com uma das minhas raridades favoritas, um álbum de 1973, lá da Coreia do Sul, da fase que eu garimpava essas coisas raras no começo da internet, o começo de eu ter internet há muitos anos, olha essa voz maravilhosa, que não precisa entender nada do que ela está falando para mim, é um álbum que transita entre o folk e a psicodelia, uma coisa do Jefferson Airplane. Então, no final dos anos 60, começo dos 70, a cena rock da Coreia do Sul era muito influenciada, dominada, dominada por um produtor, guitarrista, compositor, chamado Shin Jong-un. Para fazer um contraponto conosco, ocidentais, uma espécie de Serge Gainsbourg, de lá. E a Kim Jong-un seria uma espécie de François Hardy. Eu não gosto dessas comparações, mas para a gente que é ocidental, pelo menos os ocidentais da minha idade, para a gente entender melhor a importância desse produtor e guitarrista ao escolher essa jovem universitária desconhecida para gravar esse álbum em 1973. As melodias são lindas. Tudo muito bonito, né? Só que a Coreia do Sul vivia uma ditadura. Então, o ditador da vez queria que o Shin Jong-un fizesse um hino de louvor ao governo. Até tem aqui a canção que resultou, né? Só que ao invés de fazer sobre o hino ao governo, ele fez sobre o hino, uma canção sobre os rios, as montanhas da Coreia. O que a Coreia tinha de bom, né? E não o ditador. Coincidência ou não, o Shin Jong-un foi pego com maconha um ano, dois, depois de sair esse álbum aqui, foi preso, torturado e acabou numa instituição mental. E, claro, que o baixão vem Sérgio Gainsbourg, né? E, claro, que daí os gostos musicais coreanos mudaram. Isso aqui só ficou como raridade. Mas são dez faixas, quarenta e poucos minutos de música, de primeiríssima qualidade. Dessa folga psicodelia com toquinhos orientais, né? O que antes era inacessível, ou só pra gente que ficava baixando o arquivo musical. Hoje em dia nem precisa mais, olha que maravilha, porque... Está aqui no Spotify. Mas também está no Bandcamp. Cujo link deixarei abaixo, aqui na descrição do vídeo. Esse álbum deve estar no YouTube também. Hoje em dia acho que tudo está no YouTube. Lindo, uma obra-prima mesmo. Quem disse que não tem K-pop aqui no meu canal, está vendo? K-pop antes do K-pop, né? Brincadeira essa parte. Espero que tenham gostado. Tchau, pessoal.